O Conselho Regional de Odontologia do Amazonas divulgou esta manhã um balanço das fiscalizações nos municípios do interior do estado e região metropolitana de Manaus. Desde o ano passado até agora já são 361 notificações de irregularidades na área de odontologia. Até um vereador foi flagrado no exercício legal da profissão em um município do interior. De acordo com o Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, de janeiro até agora, são nove casos de exercício ilegal na área de odontologia no estado. Números que devem ser maiores esse ano na comparação com 2014. Um dos casos que chamou a atenção foi registrado esse ano no município de Uarini. Um vereador sem nenhuma formação profissional em odontologia foi flagrado novamente atendendo em um consultório de forma precária. Ele já havia sido notificado e respondia pelo exercício ilegal. Porque eles não têm o mínimo conhecimento da biossegurança. O que é a biossegurança? É todo o aparato que cuida do trabalho em si, com as medidas de saúde, com o material todo esterilizado, para poder oferecer um trabalho satisfatório que não tenha consequências para trás. Ainda de acordo com o presidente do Conselho, as fiscalizações foram intensificadas nos últimos meses. Mas, para ele, os falsos dentistas não são punidos à altura quando acabam presos. Existem duas situações. Aqueles que são registrados, vamos dizer, o auxiliar, o técnico de saúde bucal, o outro técnico e pronto, ou até mesmo o dentista. Se ele for envolvido no processo, então ele virá para cá responder aqui de forma ética. E tem também a parte que vai para a periferia civil. Aqueles que não são registrados, nós temos que encaminhar para a justiça a propriedade. Então, infelizmente, devido à morosidade, aquilo ali se perde. Já houve o caso, o ano passado, de chegar aqui um processo ser devolvido porque ele caducou. Segundo o CROAM, são 361 notificações de irregularidades, 230 em 2014 e 131 somente do início do ano até agora. A população pode ajudar no combate às atividades ilegais, encaminhando as denúncias para o Conselho Regional de Odontologia. Em apenas três meses, foram registradas 71 denúncias. O telefone com o WhatsApp é o 99618-8148. As denúncias também podem ser feitas pelos números 0800-284-1380 e 3131-2200. Começar pela apresentação e solicitar documento. Se ele não apresentar o documento, ligar para o Conselho. E o Conselho aqui retorna essa informação para a pessoa, se ele é profissional, se está registrado naquela especialidade ou não. E o Conselho aqui retorna essa informação para o Conselho.